TVNK, ao lado do professor Shoso Motoyama, que é presidente do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros. É um dos realizadores desse seminário, Intercâmbio Brasil-Japão em Perspectiva. Antes, agradecendo a participação aqui em nossa programação, viu, doutor Shoso? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Qual é a sua análise dessa amizade entre o Brasil e o Japão, que já tem 120 anos de história? É uma oportunidade muito interessante para a gente estreitar essas relações, porque, como eu tenho a impressão que hoje nós temos que encarar essa questão do intercâmbio em novas luzes e novos moldes. E nós temos uma série de questões muito interessantes que pode haver a colaboração entre o Brasil e o Japão. Por exemplo, nós estamos hoje com uma questão muito séria, que está ligada com a dengue, está ligada com microcefalia, etc. Que é justamente a produção de vacinas, em que o Japão está muito adiantado. E nós temos também um know-how bastante bom para haver uma colaboração e resolver essa questão que nos preocupa muito. Sim, em suma, o senhor está dizendo que esse intercâmbio agora, a partir de agora, será realizado, mas em termos científico-tecnológicos, não é? Sim. Eu tenho a impressão que também haverá uma intensificação da relação entre empresas, também entre a parte econômica. Mas mesmo nesse caso, veja que hoje se utiliza para a produção novos instrumentos, novos aparelhos que são baseados em autotecnologia, em alta tecnologia. E a autotecnologia está muito relacionada com a pesquisa científica e tecnológica. E nós sabemos que o Japão, salveu o número de prêmios nobres que a gente, o Japão tem hoje, é realmente uma grande potência nessa área. E, então, para que realmente possa ter uma coisa muito mais consistente, é preciso que exista uma colaboração na área científica e tecnológica, entre os dois países. E outro vetor importante, que é a participação da comunidade nipobrasileira aqui. Como é que o senhor vê essa participação dos niquês? Eu acho fundamental, porque, de uma certa forma, quando existe um intercâmbio entre dois países, sempre surge uma série de problemas, justamente pela diferença de cultura que existe entre esses dois países. Agora, no Brasil, nós temos uma comunidade niquei, muito forte, muito bem integrada à sociedade brasileira, a tal ponto da sociedade brasileira considerar quase uma parte já, uma integrante da sociedade brasileira, como mostrou a comemoração dos 100 anos. É verdade. Bem diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem também uma grande comunidade niquei, mas que enfrenta uma série de problemas, evidentemente pelas questões históricas dos dois países terem sido inimigas diretas, etc. Mas nós não temos isso, e, portanto, essa comunidade niquei é muito importante para que a cultura que está surgindo no Brasil seja uma cultura em que tenha absorvido muitos dos valores japoneses, o que já está acontecendo. A gente vê na culinária, vendo os esportes, etc. Mas eu acho que essa relação entre o Nikkei e a sociedade brasileira e a sociedade japonesa é muito importante para que a gente tenha também uma espécie de comunhão de ideais e de resultados, inclusive econômicos. Sim, sim, sim. E, por isso, eu tenho a grande convicção de que essa comunidade Nikkei vai fazer a diferença nessa cooperação e intercâmbio entre o Brasil e o Japão. Muito bem. Agora, o senhor não acha que também essa participação importante dos Nikkeis foi um pouquinho minimizada ao longo desses 120 anos? E agora que eles estão, talvez, assimilando essa importância, doutor Chouzo? Eu tenho uma, evidentemente, até pela minha origem, pela minha família, dos meus pais, etc. Tenho uma grande admiração pelos imigrantes que aqui vieram e, na verdade, labutaram, trabalharam. E eu sei o que eles sofreram, o tipo de vida que eles levaram, mas o que me deixa muito feliz e também com uma grande admiração para esse ponto de vista é que eles sempre não levaram isso ao confronto com a sociedade brasileira que nem sempre lhe acolheu de braços abertos, mas sempre ensinou que tem que ser através do trabalho, da educação e da amizade que se faz, então, uma nação dentro de uma outra nação, ou seja, de um Japão, mas um Japão diferente dentro do Brasil. E, por isso, eu acho muito importante que a gente leve em consideração essa comunidade Nikkei, embora eu tenha a impressão que nós estamos numa encruzilhada muito interessante, porque uma é uma geração de Niséis e até de Sanseis, mas já a partir da quarta, da quinta, não só diluída, mas eles não têm, vamos lá, essas raízes estão perto. Obrigado, professor. Parabéns mais uma vez. Obrigado.